Então, pessoal, vamos ver aqui dois contratos de uma vez, que é a chegada da família real e também, como dizer, a independência do Brasil, que é um fundamentado no outro, né, praticamente. Então, a chegada da família real é uma pequena imagem do que é, supostamente, como a figurativa da família real, lá no porto de Lisboa. Então, o contexto em si, não lembro aí de 187 milhares, seus parentes, funcionários do reino, criados independentes, embarcaram para a colônia, somaram 15 mil pessoas, mal acomodadas, empatadas, maravilhosas, uma coisa, né, que só conseguiam trazer coisas pessoais, monumentos, bibliotecas e obras de arte. Tudo isso se deu aí, justamente pela questão referente ao dobro continental, do lado do Napoleão Bonaparte, né, que Portugal continuou vivendo relações policiais com a Inglaterra, a França não queria ser relacionado com a América Polônia e disse que o invadir é Portugal. Então, aí o Napoleão, então, aí o Napoleão mandou suas trocas e a Corte Porquê se organizou rapidamente e vieram para o Brasil. Na chegada aqui no Brasil, o reaberto dos portos. Esse evento foi importante porque aí o Dom João VI, né, que é o príncipe regente, porque a dona Maria, mãe de Dom João VI, tornou um problema ambiental e não conseguiu governar. E o governo português, o território, o governo dos portos, viveu associado principalmente a Inglaterra, que naquela época dominava o mundo do comércio mundial e passou a ter vantagens comerciais com o Brasil. Outra medida importante foi a relocação do Alvarado do 1785, que fez a instalação de manufatura do Colônia. Continuando a edifício, o ponto que ela tinha essas festividades de Boas-Lindas no Brasil. É bom chegar em março de 1808 ao Rio de Janeiro, aí chegaram primeiramente em janeiro, em 1808, em Salvador, né, Porto Seguro, que o cara não tem que ver, depois foram entrar no Rio de Janeiro. Continuando aí, como é que ia acomodar tantas pessoas? O Brasil não tinha essa, não tinha essa, essa acomodação da todo mundo, né, então você começa a pegar algumas casas das principais pessoas, né, logo o tempo. Esse é o comitivo que veio em Portugal, de colocar umas siglas na porta de pé, né, que significa que esse pé é agente. Só que as pessoas acabavam, né, logo o significado, superdade real, prédio roubado, põe-se na rua, né, em forma de, satirizando os portugueses. Os portugueses estavam tinham o Brasil. A presença da família real de janeiro contribuiu para uma grande mudança na cidade. O Rio se tornou o sede do Império Português e a corte estava segura na Colônia, enquanto isso a guerra continuava na Europa e a Inglaterra defendia Portugal. Continuando aí, mudanças econômicas. D. João apontou várias medidas econômicas que mudaram o cenário brasileiro, em que nós podemos citar a abertura dos portos, a relocação da alvará, que a gente acabou de falar, construção de estradas, reforma em portos, incentivou o desenvolvimento da indústria peste e da metalurgia, que já era algo que aconteceu muito tempo na Inglaterra. Em 1810, assinou o Tratado de Aliança e Amizade, de Comércio e Navegação. Esses tratados conseguiam, ou seja, os produtos ingleses, taxa de importância de 15% contra outros países que se deveriam jogar 24% e Portugal 16%. Então, de certa forma, a relação com a Inglaterra estava muito boa e estava muito bem e a menor taxa de clave com os ingleses. Mudanças administrativas. Foi preciso montar todo um cenário administrativo que o Brasil não tinha essa capacidade nenhuma, não tinha essa organização de uma grande cidade para acomodar a cor de português. Criação de vez em mistérios, guerra, estrangeiros, marinha, fazenda e interior, fundação do Banco do Brasil, instalação da agenda comercial, instalação da casa de suplicação hoje do termo tribunal, que era a mais elevada por fim de justiça. Em 1815, o Brasil é elevado a categoria de remuner a Portugal e Algarves, região sul do atual Portugal. O nome é Algarves. Continuando aí, as medidas de incentivo à cultura. A presença da família real no Brasil também contribuiu para a mudança da cultura na Colônia. O Brasil não tinha esses hábitos de diálogo, de marco, eu preciso readaptar. A fundação da Escola Real de Ciência e Arte, eu fiz, criação do Rio de Janeiro e na Bahia de Cirurgia, Tecnica e Arte, Cultura e Desenho Técnico, na Fundação do Museu Nacional da Biblioteca Real, Observatório Estonômico e a Criação do Jardim Botânico, criação da Imprensa Régida. Primeiro gráfico do Brasil, estimulou o desenvolvimento das artes, do Jardim Botânico e a Criação do Jardim Botânico e a missão do Jardim Botânico e a missão do Jardim Botânico. Primeiro gráfico do Brasil, certo? Um pouco do cenário do Brasil, no caso daquilo que tem várias cidades. O tráfico de deles naquele momento, que acontecia até 1851. Aqui também temos a questão, em 1816, a Rainha Dona Maria morre do príncipe regente aclamado, que eu lá no campo do rei, de chamar ele de Don João VI, só o príncipe regente quando chegou ao Brasil, como eu falei anteriormente. Não podemos deixar de citar a revolução da Mucana, em 1817. Portugal aí vai chegar e vai passar algumas coisas aí no Brasil, né? A partir aí de 1808, aumenta o número de corneias na colônia. Esse beneficiário de regalias que os homens da terra não tinham. Os homens que moravam aqui, os homens da terra. Os comerciantes portugueses controlavam as atividades de importação e exportação, gerando endividamento e a dependência dos grandes proprietários. Pernambuco, um dos maiores centros da produção superior no Nordeste brasileiro, estava atravessando uma grave crise econômica e, em razão, no declínio das exportações do açúcar e do algodão, além disso, uma grande seca assurou ao Nordeste, entre 1815 e 1816, destruindo a agricultura e provocando fome no zé. A insatisfação popular aumentava mais diante dos pesados tributos de impostos cobrados pelo governo de Porto do Ancesto. Então, a revolta em si vai sentar pelo aumento dos impostos que teve a situação de crise na região Nordeste. O movimento começava a ser comparado com o governo de Pernambuco, Caetano Pinto, de Mirada Montenegro, tomou conhecimento e ordenou a prisão dos envolvidos. O governo de repéria desconsidou resistir ao cerco das tropas que eram oficiais. Este fato foi estupido à rebelião, que rapidamente ganhou força. Diante disso, o governador fugiu, mas foi preso pelos revoltosos. É importante que eles falem a etapa. Nota. Os líderes da rebelião foram Domílio José, José Evarro, chamado de Leão Coroado, João Ribeiro e Miguelinho. Leituras tomadas, a poluição de impostos, liberdade imprensa e o novo governo seria republicano. O desfecho do Anjo VI, enviou a perna do soldado para o combateu dos rebeldes. Os rebeldes foram cercados e derrotados. Alguns conseguiam fugir do Estado interior. Os principais líderes foram julgados por nada da morte, no repórnio do padre João Ribeiro, que suicidou-se. A bandeira de Pernambuco, a revolução do povo. É importante saber que lá em Pernambuco as coisas estavam acontecendo normalmente, só que ele estava aqui no Brasil. Enquanto o Fundo de Arreira não estava no Brasil, Portugal foi governado pela união da inglesa, governante da inglesa. Em Portugal, o povo não estava mais satisfeito com os ingleses, impediu o retorno imediato. Isso pode ser a revolução do povo. Esses revolucionários lá do povo, os mais governos, o que eles queriam? O retorno de nós não seja a aprovação da Constituição promulgada em Lisboa, a aceitação da nomeação de 12 pessoas indicadas pelos revoluções para ocupar os povos mais pobres do ministério. O dono vai retornar em 821, em abril. O Brasil foi composto basicamente por três grandes partidos com o ministro da Assembleia Radical. José Bonifácio foi uma grande importância para a nossa dependência. O dia do fico, o dono inteiro vai ficar no Brasil. E a nossa dependência, que vai ser no dia 7 de setembro de 1922. Mas mais do que nada. O dono inteiro,